21 mulheres da comunidade Carmo do Maruanum, distante cerca de 60 quilômetros da capital, vieram fazer o exame de mamografia aqui na clínica Dr. Papaleo Paes. A ação faz parte de um mutirão da Secretaria de Saúde de Macapá. A Rosilene Espíndola, de 41 anos, fez o exame pela primeira vez e vai falar pra gente da importância dessa prevenção. Com certeza é preciso que as mulheres se atentem e possam se submeter ao exame. A importância desse exame é pra todas as mulheres. É só a primeira vez que eu estou fazendo o exame. Então, a gente, pra evitar vários tipos de doença, principalmente o câncer de mama. Então, agradeço primeiramente a Deus por dar essa oportunidade, não só pra mim, mas por várias mulheres da comunidade do Maruanum. E a importância é essa, vamos fazer pra nós se cuidar, porque nós mulheres, nós precisamos da saúde e do cuidado. O que você achou do exame? Foi rápido? Foi rápido. Eu estava um pouquinho nervosa, né, porque é a primeira vez que eu venho fazer. Mas foi tudo ok, graças a Deus. Não dói, não é preciso a mulherada se assustar. Não, não é um bicho de sete cabeças, como todo mundo fala. Quem diz que doía ali, doía aqui, não. Graças a Deus foi tudo ok. Tá certo, muito obrigada. E a diretora da unidade de saúde da comunidade foi que fez a busca ativa dessas mulheres para a realização do exame. Inclusive, eu vou conversar com ela um pouquinho, que vai também fazer o exame. A senhora, diretora da unidade, já faz esse exame anualmente. Com certeza, a gente já faz o exame todo ano, nós fazemos nossos exames. E orientamos as mulheres também para fazer uma prevenção, fazer a mamografia todos os anos. E a senhora, como diretora, fez a busca ativa dessa mulherada para vir para a capital fazer o exame? Isso, nós fizemos a busca ativa, essa já é a segunda vez. A outra semana, 15 dias atrás, veio mais de 22 mulheres que fizeram o exame aqui. Fizemos a busca ativa dentro da comunidade. É importante incentivar, alertar essas mulheres para que elas possam realmente se disponibilizar a vir fazer a mamografia. Sim, é muito importante. É muito importante todas as mulheres se cuidarem, vir fazer acima dos 40 anos. Elas viram fazer a mamografia, que é muito importante na saúde da mulher. Tá certo, muito obrigada. E a gente vai conversar com a secretária de saúde da capital, Erika Aimoré, que vai dar mais detalhes para a gente dessa ação que o município vem realizando, secretária. O município vem trazendo essas mulheres dos distritos. A gente sabe que demanda uma organização, mas que há essa necessidade justamente pela prevenção para se fazer um rastreio de qualquer problema que venha a ter na mama. Isso mesmo. Então, assim, a gente sabe que uma das principais causas de mortalidade por câncer em mulheres é relacionada ao câncer de mama e o câncer de colo de útero. Então, a gente intensifica a coleta do PCCU e a realização de mamografia. O PCCU, elas conseguem realizar no próprio distrito, mas a mamografia tem a peculiaridade do aparelho. Então, nós estamos disponibilizando o transporte, mobilizando, fazendo busca ativa dessas pacientes acima de 40 anos para virem até o Papaléu. Então, a gente traz, depois devolve para a comunidade e aí a gente tem a garantia de detecção precoce. Quanto mais cedo a gente consegue detectar uma alteração na mamografia, tumores, nódulos, cistos, mais cedo é o tratamento. Então, quanto mais precoce a intervenção, melhor é o resultado e diminuição de mortalidade de mulheres acima de 40 anos, né? Então, assim, a mamografia no Papaléu Paz, ela está disponível para todas as mulheres de segunda a sexta-feira. Mulheres acima de 40 anos não necessitam de solicitação do exame, é só trazer documento de identificação com foto, comprovante de residência e cartão do SUS. E as mulheres abaixo de 40 anos, sim, a gente precisa de uma solicitação médica. Agora, vocês trouxeram essas mulheres da comunidade do Maruanum, mas na semana anterior já veio outras mulheres de outros distritos também. Isso, nós estamos expandindo para os distritos, principalmente por conta da dificuldade de locomoção que elas têm, né? São áreas distantes, de difícil acesso, então a gente está disponibilizando o transporte para elas, para que elas tenham a oportunidade de ter acesso, do mesmo forma que as outras mulheres que moram na região metropolitana têm também. Então, a gente já passou pelo Abacate da Pedreira, estamos no Maruanum, e a gente vai expandir para todos os distritos esse trabalho também. Com certeza se faz um trabalho antecipado de sensibilização para que essa mulher realmente possa vir fazer esse exame, porque a gente sabe que ainda existe um receio de muitas mulheres. A gente tem adentrado as comunidades exatamente falando sobre a importância de cuidado, de planejamento familiar, né? Nós já temos disponível a inserção do DIU na rede municipal, então a gente vem trabalhando o fortalecimento também desses procedimentos disponíveis. E a mamografia é outra que a gente precisa também falar com muita propriedade, para a gente aumentar o número de mulheres rastreadas para câncer de mama, né? Que hoje ainda é pequeno, então você mulher que está com a sua mamografia pendente, todas as mulheres acima de 40 anos precisam realizar pelo menos uma mamografia ao ano. Se dirija ao Papaleopaz só com seus documentos de identificação e comprovante de residência, para a gente poder ter a segurança de que você não tem nenhuma patologia mamária. Muito obrigada, secretária, pelos detalhes. Eu fico por aqui com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.